Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos para mais um Mercado da Bola Vamos falar um pouquinho do Flamengo, só que antes de começar esse vídeo como de costume Se você for novo aqui no canal já vai se inscrevendo, não se esqueça de deixar o seu like marotaço nesse vídeo Assim você vai estar fortalecendo o nosso trabalho aqui dentro do Youtube E também não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal, demorou? Então chega de enrolação, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo, vamos falar um pouquinho do Flamengo Porque tem bom balazandinho do Urubu, todo mundo já deve estar sabendo de tudo o que está acontecendo Mas mesmo assim eu vou trazer para vocês aqui no canal porque eu achei muito interessante Você aí torcedor do Flamengo, já imaginou o Rames Rodrigues vestindo a camisa do Mengão? Já imaginou? Mano, isso pode sim acontecer, o Flamengo nos últimos dias está fazendo contratações bombásticas Trouxe o Felipe Luiz, que ninguém esperava o Felipe Luiz no Flamengo Trouxe o Rafinha, tipo ninguém esperava também, todo mundo tipo, ah Rafinha está negociando Mas ninguém esperava E também os times brasileiros estão se movimentando bastante no mercado E estão fazendo contratações bombásticas, mano Quem aí esperava que o São Paulo iria contratar o Daniel Alves? Tipo, ninguém esperava Então claro que pode acontecer do Flamengo trazer um jogador de alto nível como é o Rames Rodrigues E tudo começou aí como uma brincadeira lá no Instagram do Cueger Depois da partida da Libertadores lá, que o Flamengo se classificou para as quartas de final O Cueger postou uma foto da equipe no seu perfil do Instagram E um comentário do Rames Rodrigues chamou completamente a atenção de toda a nação do Flamengo Mano, completamente toda a nação do Flamengo chamou a atenção de todo mundo Mano, porque o Rames Rodrigues foi lá, é parceiro de seleção do Cueger Foi lá e comentou que o time joga muito, que o Cueger joga muito também e tal E o Cueger deixou um comentário abaixo Que eu acho que toda a nação do Flamengo viu, mano, aquele comentário Eu acho que todo mundo viu aquele comentário E todo mundo apoia essa ação É, o Rames Rodrigues comentou lá que o time joga bastante e tal Que tá legal, que o Cueger joga pra caramba e tal Aí o Cueger deixou assim embaixo Mano, o Flamengo te espera E isso já gerou uma comoção enorme na torcida do Flamengo Já deixou a torcida do Flamengo eufórica Porque, tipo assim, tem como, mano O Flamengo tem dinheiro, tem a verba pra trazer O Rames Rodrigues não vive um bom momento lá na Europa também O Real Madrid não sabe se vende, se fica, se empresta O que que faz com o Rames Rodrigues Então eu acho que tudo isso já ajuda nessa possível negociação E isso tudo, mano, esse simples comentário gerou rumores É, no Ninho do Urubu Em toda a diretoria, na torcida do Flamengo Gerou rumores aí De que o Rames Rodrigues poderia sim Se transferir pro Flamengo Até porque o Brasil nos últimos dias aí Virou uma vitrine, mano Até porque Daniel Alves chegou Felipe Luiz chegou Então, mano, tipo, todos os jogadores de alto nível Começam a enxergar o Brasil de um outro jeito, entendeu? Ah, mano, eu não tô jogando bem Eu vou lá pro Brasil pra me recuperar o meu futebol Pra mim jogar na minha seleção e tal Como o Daniel Alves fez O Daniel Alves não tava se sentindo bem com ele assim É, falou, mano, eu quero participar da Copa de 2022 Eu vou jogar no São Paulo Que eu sei que lá eu vou jogar em alto nível Então ele veio pro São Paulo E vai jogar em alto nível, mano Com certeza Porque é o Daniel Alves Ele é um jogador diferente Felipe Luiz, mesma coisa, mano Vai jogar em alto nível no Flamengo Porque é o Felipe Luiz, mano Ele é diferente É um jogador diferenciado E eu acho, mano, que pro Rames Rodrigues Recuperar aquele futebol que todo mundo sabe que ele joga O Flamengo seria o lugar ideal Seria o lugar ideal, mano Se ele chegar no Flamengo hoje Eu tenho certeza Que daqui um ano Daqui um ano e meio Ele vai tá lá no Real Madrid de novo Destruindo, mano Destruindo Porque ele é um jogador jovem Ele é um jogador ainda Que tem muito futebol pra queimar Então eu acho que ele vir pro Flamengo Resgataria muito Esse futebol do Rames Rodrigues Que todo mundo sabe Que é um futebol espetacular Então tudo começou com uma brincadeira E tudo pode acabar com um final feliz Pro torcedor do Flamengo, mano Todo mundo espera isso E todo mundo sabe que isso pode acontecer Porque como eu disse, o Flamengo tem o dinheiro Tem a grana pra investir E aí tem um time muito bom, mano O Rames Rodrigues vai ver aquele time E vai falar Porra, mano Eu quero ir, eu quero jogar Então eu acho que pro Flamengo Seria muito bom O vídeo vai encerrando por aqui Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Não se esqueça de deixar o seu like E também não se esqueça De se inscrever no canal Se você for novo E é isso aí Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo